DIZEM QUE SUA PERSONALIDADE É FORMADA NOS PRIMEIROS ANOS DE SUA VIDA, E ASSIM, QUANDO VOCÊ COMEÇA MAL, TEM QUE REALMENTE TRABALHAR COM DEUS PARA TER UM BOM FINAL. MAS TUDO BEM, DEUS USA TUDO ISSO SE DEIXARMOS. ACHO QUE NÃO HÁ NADA PIOR DO QUE SE SENTIR MAL O TEMPO TODO. DEUS QUER QUE NOS SINTAMOS BEM PARA QUE POSSAMOS SER ENÉRGICOS E APAIXONADOS, DESFRUTANDO A VIDA, GOSTANDO DE FAZER AS COISAS E DAR ISSO TRAZ DORES DE CABEÇA, DE ESTÔMAGO E TODAS ESSAS COISAS E AÍ CORREMOS PARA O MÉDICO, PEGAMOS VÁRIAS RECEITAS, TOMAMOS VÁRIOS REMÉDIOS E AÍ ELES COMEÇAM A LUTAR UNS CONTRA OS OUTROS AQUI DENTRO. VAMOS LÁ, JÁ PASSEI POR ISSO, VEM UM HOMEM TODOS QUE ESTÃO CANSADOS E DAREI DESCANSO SOMENTE AÍ ELES COMEÇAMOS.